Música É, que visu hein? Jacaré não é crocodilo Fala galera, bem vindo ao canal O Apotecário Seu canal exclusivo é de resenhas da perfumaria de lixo Índio ou alto luxo Hoje aí um vídeo de primeiras impressões Mas de antemão aí, se inscreva no canal Arregaça esse like E vamos ao que interessa Hoje aí, perfume aí, Giné Pro de Sardinha Água de Parma Linha Blue Mediterrâneo Embalagem aí maravilhosa Embaixo aí da embalagem aí Que envolve o frasco Temos aí O código, né Do produto Feito aí Na Itália Tem todo aí um acabamento aí Maravilhoso, bonito Perfumaria de lixo Outro papo Outro papo Uma excelente casa aí Pra você começar aí na perfumaria de lixo Você que é iniciante aí Quer iniciar Tirar aqui o celofane Tá aí Vem esse Esse invólucro aí Vem essa embalagem aí Excelente aí Pra viagens, né Tá aí o frasco Esse lindo frasco Um frasco simples Mas que expressa toda essa vibe aí Do Mediterrâneo Né Italiano Todo o Mediterrâneo aí Da Itália Maravilhosa casa Vamos lá fazer esse vídeo aí De primeiras impressões Vamos ver aí Como o perfume se comporta aí na pele Já conheço o DNA da casa Casa preferida aí do meu pai Dar uma borrifada aí Ver o que que acontece Vamos lá Tô muito entusiasmado Tá aí o líquido Tá Líquido semi oleoso aí na pele Tá Não encheu o quarto Mas tá bem perceptível Bom Bom Vamos lá O que eu capturo aqui Já explode o Junípero Né Junípero é uma cunífera aí Das costas italianas Né É Que recorta aí o litoral aí É Ginepro aí É um Junípero É uma Uma Árvore aí Fica nas encostas aí No litoral recortado Italiano O cheiro já vem O Junípero já bate de frente O Junípero Já toma conta aqui Apoiando ele Já vem a bergamota Bem cristalina Tá Extremamente natural Notas de qualidade Uff Muito natural Te remete realmente Aquela Essa vibe aí De você estar no No Na ilha aí de Sardenha Tá O cheiro Bem cristalino aí Da bergamota Mas O Junípero aí Né O Ginepro Italiano Né Tá bem evidente Tô conseguindo aqui Pegar aí Uma certa evolução Tô sentindo aí Um ar mais Apimentado Na minha mente aí Já começa A ser filtrado aí Alguns perfumes Nessa vibe Apimentado aí Já de começo Quando explode A bergamota Junto com Junípero Eu sinto algo assim Meio que amendoado Lembrando aí Um pouco mais Bem distante Bem só uma fagulha Nesse grande universo De Alu Homesport Extreme Mas bem longe mesmo Bem longe Só uma fagulha Obviamente Aqui as notas Estão muito naturais Nessa entrada Eu pego Pego algo nessa vibe Agora o tempo Já vai passando Aqui Eu já tô sentindo Aqui a pimenta Já entrar Eu tô sentindo A pimenta Entrar aí Por trás O negócio Já tá Começando a ficar Mais apimentado Me lembrando Outro perfume Né Spice Da Creed O perfume Agora já é Bem apimentado O perfume Já é Bem fresco Com junípero E a pimenta Tomou conta Desse junípero A pimenta Tomou conta Aí Dessa Dessa bergamota O perfume Já é Extremamente Apimentado Com leves Toques Verdes Do junípero Bem verde Na verdade E uma bergamota Cristalina Por trás Sinto Pequenas Fagulhas De algum Floral Uma espécie De uma rosa De uma rosa Aí Bem no fundo Só acalentando O perfume Dando essa vibe Clássica Tá O perfume Ele tem Uma vibe Clássica Ele Diferente Da Colônia Ou Da Essenza Ou De outras Fraganças Da marca Da linha Vamos dizer assim Da linha Que são Carro-chefe Lá Essenza Assoluta Existe Ainda Essa vibe Meia old school Mais clássica Do negócio Mas Essa linha Aqui Ela tem Um pouco Menos Mas Tá lá Tá Tá lá Com certeza Agora Já tô sentindo Algo adocicado Por trás Bem levemente Levemente Adocicado Talvez Uma nota De nozes Moscadas Não sei Comijinha Bem apimentado Fica oscilando Agora Já sinto Aí Nuances Mais amargas Mas Não é Amargo No bom sentido Nuances Mais amargas Do junípero Me lembrando Um outro perfume E eu acho Que isso aqui Vai caminhar Pra isso mesmo Me lembrando Hormão de Menda Hormão de Haine Outro perfumaço Consigo pegar Aqui Já tá começando Aí pras notas De meio Já consigo Também pegar Alguma vibe Aí De 40 nós Aí da Zerjoff Um perfume Maravilhoso Também A minha vibe É essa Um perfume Verde Bem apimentado Com leves Toques Cristalinos Da Bergamota Com uma vibe É vamos dizer Assim Semi clássica Quase clássica Tá Isso aqui Certamente Usaria Formalmente Usaria Semi Formal Outro campeão Dessa linha Essas foram Minhas primeiras Impressões Aí De De Nepro De Sardenha De Água De Parma Um abraço E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau